Vai atrás, 1, 2, 3 e vai! Se inscreva no canal, tô precisando comprar umas coisas aqui pra casa, aí tô indo lá comprar agora, mas tô tomando minhas devidas precauções boas, entendeu? Já tô aqui, ó, dentro do mercado, coloquei a luva já, tomando as precauções necessárias, agora vou lá pegar o que eu preciso, então é isso aí, já comprei as coisas que eu preciso aqui no mercado, tô com a proteção aqui com a luva, e aí comprei uma Coca-Cola também, e comprei o Mentos aqui, vou fazer aquela brincadeira de colocar o Mentos dentro da Coca-Cola e vão ver a merda que vai dar no final do vídeo lá, mas pro Mila brincar também pra ver a experiência que ele já viu um vídeo assim e vou fazer pra ele ao vivo. Então é isso aí galera, o tapete já tá no carro, a flor, a grama, a terra aqui, um pouquinho de terra pra colocar a grama, a lixeirinha, o Mentos e a Coca-Cola. O tapete, vou colocar ele aqui fora, vou deixar ele ir já, depois eu posiciono. A grama, essa aqui é pra ficar aqui fora mesmo, a grama e a flor, vou colocar ali fora também, pra decoração, a flor e a grama, daqui a pouco vou plantar ali, entendeu? A flor pode colocar aqui dentro do vasinho, ou então do lado de fora mesmo, pode deixar assim ó, vou deixar aqui fora mesmo assim de boa, depois eu vejo o que eu faço com isso aqui ó, devagarinho a gente vai organizando, vai ajeitando as coisas do jeito que dá, aí ó, aí ficou o tapete, as poltronas, tá vendo? A decoração aqui é a flor, ali ia pegar um solzinho, aquele negócio de vela ali, então aqui é, sentar aqui ó, no verãozão, pá, sentou aqui, botou a mão, relaxar, entendeu? Sentar, esticar a perna aqui, tomar um cafezinho, e ver as crianças brincar aqui no quintal. Esse tapete aqui ó, não sei se dá pra ver, olhando no vídeo parecia de pano, mas ele é um negócio de plástico assim ó, feito de plástico, não sei se dá pra ver aqui de pertinho ó, é quase mesmo o mesmo material dessa cadeira aqui, então aguenta qualquer tipo de clima, pode ficar aqui no lado de fora, na chuva, no sol, que ele não estraga, entendeu? Bastante resistente, e deixa, e deixa a varanda bem decorada, deixa, fica bacana. Agora chegou o momento rapaziada, vamos lá, colocar o mento lá fora com a Coca-Cola, e aqui agora vou fazer eles grudarem, colocar a cola, aí a cola vai fazer eles grudarem aqui, aí depois coloca no litro e fecha. Pessoal, como a gente não tem aquela cola quente aqui, eu tentei com essa cola aqui, mas não deu certo aquela cola branquinha normal, aí eu improvisei com isso aqui ó, com esse tape aqui, o negócio é pra o mento ficar junto assim ó, na hora de colocar, entendeu? Aí eu vou colocar aqui, aí eu tô pensando aqui, acho que eu vou grudar isso aqui na tampa também, que na hora que a ira colocar lá dentro assim, ela vai fechar, sacudir, e fazer o foguete com Coca-Cola, beleza? Aí ó, vamos fazer agora a experiência, joga um pouco fora aí, abre aí e pode jogar um pouco fora, que tem muito, só um pouquinho fora. Fica aí em mim ó, você vai beber? Então me dá um gola aí também, já que vai beber essa porra. Vai, mais um pouco, não pode jogar, bebe mais um pouco. Deixa eu ver, vamos colocar mais ou menos, vai ficar assim, você vai, você joga rápido e fecha, beleza? Fecha tudo? Não. Você fecha um pouco, não muito forte não, mas fecha assim, é, é. Aí você vai sacudir e bater no chão. Põe no chão, não, pera aí, põe a Coca-Cola no chão, põe a Coca-Cola no chão, põe no chão. Aí você vai jogar o mento aqui assim ó, você vai colocar o mento assim ó, e depois já fecha, ok? Ok? Aí depois você fecha, você levanta e vai e bate, sacode, bate ela no chão. Vai. Melhor assim? Hã? Não, não, vai ser rápido, eu já vi fazer, tem que colocar no chão, vai. Aí você coloca rápido e já fecha com a tampa, vai. Vai, coloca e fecha, coloca rápido e fecha, coloca e fecha, vai. Coloca e joga tudo e fecha, 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 joga e fecha, 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 fecha. Aí agora, espera, agora vai lá, pega lá, vai lá. Espera aí, vai, espera aí, espera aí. Um, sai Mila, para trás. Um, dois, três e vai. Espera aí, bate a tampa. Um, dois, três, vai, a tampa. Ira, a tampa, no chão, a tampa, a tampa. A tampa, vai. Sai Mila, sai daí. Ira, a tampa. A tampa, the black one, a tampa. Vai, vai. Na hora que explodir, vai forte, vai a tampa. Bate a tampa. Você fechou muito, vai. A tampa, vai. A tampa, a tampa, não abre não. Bate a tampa, forte no chão. Vai, vai, a tampa, a tampa. A tampa, a tampa. Agora. Vai, bate a tampa lá, vai lá, pega rápido, bate a tampa. Bate a tampa, mais um. A tampa, Ira, vai lá. Pega rápido e bate a tampa. A tampa, a tampa. Pega aí, Ira. Tá limpando. Saiu o gás. Não era pra fechar muito forte não, mas não tem problema não. Saiu. Caramba. E aí galera, então, você viu lá que a experiência não deu certo? Vou fazer algum dia essa experiência de novo, que eu quero ainda fazer um foguete de mentos e Coca-Cola, beleza? Eu quero fazer aquela Coca-Cola voar assim, que eu já vi no vídeo antes. Deu certo, então, é alguma coisa que eu tô fazendo errado. Eu acho que fechou a tampa muito dessa vez. Mas, deixa aquele like, deixa o seu gostei, se inscreva no canal. Se você quiser acompanhar mais vídeos aqui no Nossa Vida na Finlândia. Tamo junto! 1, 2, 3 e vai! Aí moleque!